Não tem convite que me é feito pelo IARGS que eu consiga dizer não, ou pensei um dia eventualmente em dizer não. Ainda mais se esse convite vem das minhas amigas Liane e Piccoli, Aninha Piccoli, impossível. Que fazem e continuam fazendo esse lindo trabalho da querida da Helena, nossa, que conduz esse grupo de Direito de Família no Instituto há tantos anos. E convidou, claro que eu tenho que estar aqui. E já falei várias vezes sobre esse tema, mas ele me incomoda tanto que não tem jeito, tem que falar mesmo. Mas até porque eu estou aproveitando esse tempo para atualizar o meu livro sobre alimentos e vou ter que falar de novo sobre alimentos. Só que agora eu queria abordar só uma questão mais focada dos alimentos, principalmente agora, neste período excepcional, único, que surpreendeu o mundo, mais de perto o Brasil, mais de perto as pessoas em situação de mais vulnerabilidade. E dentro delas não se pode deixar de reconhecer que estão pessoas que fazem jus a alimentos. Quem tem direitos a alimentos, bom, porque um precisa e o outro tem condições e obrigações de pagar. A justiça reconhece isso, ou a parte espontaneamente, de uma maneira bem ética, também reconhece isso. Então, se existe essa obrigação, e essa obrigação tem uma natureza muito significativa, que é boa de garantir a vida, a sobrevivência de alguém, crédito de alimentos, tem que pensar assim, mas como é que ficam essas obrigações nesse período de que o isolamento tem levado a uma redução significativa e, às vezes, drástica dos ganhos de quem paga alimentos? E como é que fica isso? Há uma tendência que eu confesso que acho preocupante, até porque, às vezes, eu acho assim, essa nossa justiça ainda com um viés um pouco machista, um pouco voltado e atento muito de perto a preservação do direito e da liberdade, do alimentando-o, alimentando-te. E quando eu falo do alimentando-te, é porque é o homem. Leis feitas por homens, leis aplicadas por homens ou por mulheres, muitas vezes, também, sem levar para dentro da sua atividade profissional as suas características próprias que são e acabam se posicionando, muitas vezes, de uma maneira muito... se colocando de parâmetro e vão, então, numa questão muito difícil. Então, o que tem me preocupado, em primeiro lugar, foi esta... abriram as portas da cadeia e botaram todos os devedores de alimentos para a rua em ações coletivas e sem se questionar, eventualmente... Bom, mas no lugar onde eles estão recolhidos, que eu também não entendo muito por que eles têm que estar em lugares separados dos presos comuns, como se eles fossem presos incomuns. Ah, pois é, a criminalidade é diferente. Será que é? Não sei se é. Ora, para mim, quem não paga alimentos e o que explicou para vocês não convenceu um juiz, que eles cometem um crime, não é só aquele crimezinho de abandono, para mim é pior, é um crime de tentativa de homicídio, homicídio qualificado, porque está deixando de cumprir obrigação com relação a garantir o sustento da sobrevivência de alguém do seu âmbito de família, das suas relações, ou filho, eventualmente companheiro. Então, assim, olha, eu não sei por que houve esta libero-geral. Abandonaram todos, todos estão soltos, sem que tivesse sido imposta qualquer condição, qualquer situação e tal. Não, mas é por causa do coronavírus, eles podiam ficar expostos. Bom, quem sabe examina caso por caso, se no lugar onde eles estão, estão bem guardadinhos, separados dos demais, existe alguma, foi tomada alguma providência, alguma coisa que levasse eles a justificar? Ah, tem eles algum quadro que exige um resguardo maior? Não, simplesmente, até foi a Defensoria Pública que entrou em muitos estados, ações de sabias corpos coletivos e os juízes largaram. Em primeiro lugar, nós temos que nos dar conta, assim, que o defensor de alimentos é o único a quem a prisão simplesmente ela permanece, ou pode ser suspensa por uma simples iniciativa do prisioneiro. Ele pode ser liberado se ele pagar. Ao contrário dos outros que, para ser liberado, sabe, tem que cumprir prazos e penas, enfim, este não. Então, assim, não foi imposto um pagamento, uma forma parcelada, nada. Ao serem liberados, se não pagavam antes, aí mesmo é que não vão pagar. Terminada esta pandemia, este período, vão voltar pra cadeia? Não vão. O que vai acontecer? Temo que a tendência seja transformar todos esses processos em execução por obrigação a ser adimplida pelo ato de expropriação. E quem não tiver bens pra serem expropriados, pra garantir os alimentos, esse crédito se vai. E também, assim, ó, esta situação tão complicada, ela tende a ser mais drástica, com resultados mais significativos, porque, bom, ah, pois é, ele tem que ficar solto, enfim. Mas essa redução dos ganhos, essa possibilidade, de uma maneira muito significativa, também afetaram as mulheres, as que estão com os filhos, que têm que ficar em casa, que estão sem aula, então, o tal do home office é complicado pra quem tem emprego, há um índice de desemprego muito grande, esses auxílios emergenciais do governo federal estão sendo pagos de uma maneira, ao menos, digna pras pessoas que acabam se aglomerando, enfim. Então, assim, ó, e essas crianças? As crianças precisam comer. Inclusive, assim, ó, tem essa realidade, muitas crianças faziam as refeições principais do dia na escola, agora sem escola, há tentativas de programas que vão receber as escolas, dinheiro da merenda escolar, ainda não se viu nada de muito concreto com relação a isso. Então, assim, ó, vejo nisso uma extrema preocupação em livrar o devedor de alimentos de uma eventual possibilidade de, quem sabe, por causa da pandemia, sem prova nenhuma, correr o risco de contrair, sabe, o vírus sem preocupação de outra ordem. Então, acho que isso precisava de um repensar, eu acho que um repensar de todos, quase uma movimentação nesse sentido. Outro ponto que eu também queria abordar também nessa questão que diz com este período é a tendência quase em massa dos juízes aceitarem como justificativa, como impossibilidade absoluta de pagar a situação decorrente da pandemia. Na execução, pelo rito da prisão, é citado para em três dias pagar, provar que pagou, ou justificar a impossibilidade absoluta de pagar. E a ligação eventualmente vai ser, olha, não, agora, em parte da pandemia, eu estou desempregada, trabalho na economia informal, não tenho, reduziu muito os ganhos de empresários e tal. E isto servir de justificativa quase automática por parte dos juízes, para acolher essa justificativa, também a cobrança vai se transformar no rito da expropriação e nós sabemos que quer demorar do processo de expropriação, quer dar inexistindo patrimônio, sabe, isso é capaz de, eventualmente, não dar em nada. E, mais uma vez, aqui também cabe lembrar que o outro, normalmente a outra, que é a mãe que está com os filhos, também passou por tudo isso e vai ficar sozinho mantendo os filhos, que é essa dura realidade que nós vimos até hoje no Brasil, que eu confesso que reconheço quase, sabe, e eu sempre falo na palavra, quem já me ouviu falar sabe disso, no calvário, que é a cobrança da obrigação alimentar por parte do Estado, devidor de alimentos. Não há, não há mecanismos mais ágeis. E há uma forma que eu vejo como chancelada pelo atual Código de Processo Civil, que é a possibilidade de a cobrança dos alimentos ser dados pelos dois ritos, da prisão e da expropriação, de uma maneira simultânea, ou seja, no mesmo procedimento. Nada justifica essa impossibilidade de, nem é de cumulação, mas de levar no mesmo processo. Há uma resistência que seja feita, mas acho que nós, nós advogados, temos que insistir nisso perante os juízes e cobrar no mesmo, fazer no mesmo pedido, quer cumprimento de sentença, quer execução, por se tratar de título executivo judicial. ou de título executivo extrajudicial, pedir a cobrança das três últimas parcelas, porque é o ser citado pessoalmente, a hora que pessoalmente, não quer dizer que tem que ser por oficial de justiça, pessoalmente, a via postal é por AR, AR de mão própria, é a situação pessoal, não interessa quem entrega o papel, se é um oficial de justiça, isso é o carteiro bom, o ato de cientificação é o mesmo, e esta pessoa ser cientificada. Então, ele é citado para, entre os dias, pagar, justificar a impossibilidade de pagar sob pena de prisão. No mesmo ato, ele é intimado para proceder ao pagamento das parcelas anteriores no prazo de 15 dias, sabe, sob pena da via expropriatória. Quando é cumprimento de sentença, então, cita o réu, intima o seu advogado, advogado constituído no processo, até o período de um ano, depois de fim do processo de conhecimento, então, o advogado é intimado para pagamento pela via expropriatória, e existem aqueles três dias em que ele paga, paga a totalidade da dívida, e se livra de tudo, até de honorários, que eu acho complicado, o advogado bem trabalhou, entrou, teve que entrar com o processo, enfim, mas livra até de honorários, ou se não, em 15 dias, se não pagar, aí sim incide juros, incide correção monetária, e esta obrigação de pagar. Ainda que incida isso, veja, ele tem 15 dias para responder, e tem mais 15 dias que começa a fluir de imediato, então tem 30 dias, 30 dias devedor de alimentos, sabe, bom, para apresentar daí uma resposta. Não veja essa justificativa, veja se é sentença fixada, estabelecida, essa obrigação, porque alguém vai ter 30 dias, sabe, para entrar com a sua defesa. então veja o que esses dois atos, que seja intimação do advogado, incitação do réu, ou o mesmo ato citatório, o réu ser citado para, em 13 dias, fazer uma coisa, e eventualmente em 15, ou depois em 30 dias, fazer outra, isso não tumultua, não tem mínima chance, sabe, disso ter algum tipo de sequela maior no andamento do processo. Não entendo muito por que da resistência, a restrição que existia era do código anterior, que não foi repetida neste código, é o que se chama silêncio eloquente, ou seja, ter algum significado, sabe, de impedir esta possibilidade, que estava expressa no código anterior, e agora não está mais expressa, porque assim, qual é a grande, o grande problema, é que, se entra com um processo, para as parcelas anteriores, dos três meses, pelo rito da expropriação, que está andando, ou do processo, que é o que os juízes gostam, para três dias sob pena de prisão, que é, que se ele não paga, cumpre a pena, o processo vai seguir pelo rito da expropriação, esse dos três meses. Então, o que vai ter? Vão ter dois processos, correndo paralelos, pelo mesmo rito da expropriação, para cobrar um período anterior, o outro para cobrar os últimos três meses antes da citação, e mais do que se vencerem posteriormente, com um penhora, penhora o mesmo bem, junto aos dois processos, olha o tumulto e o atraso que isto pode acontecer. Vejo muito poucas decisões nesse sentido, já existe alguma doutrina a respeito, admitindo esta possibilidade, que eu acho um avanço, porque nós temos que pensar um pouco, dessa maneira, um pouco mais detida, com referência às questões, essa, da obrigação alimentar. Vou falar sobre outra coisa, sobre alimentos também, já que aproveitar essa plateia maravilhosa, que é esse grupo de estudos, e trazer algumas reflexões minhas, que eu gostaria muito de saber, assim, até esta posição de vocês, que é a possibilidade, que eu não vejo nenhum obstáculo legal, nesse sentido, de se entrar com a ação de alimentos, contra o pai, e contra o avô. Eu insisto que é o avô paterno, não são todos os avós. E, até porque eu não vejo, e esta também é uma posição, no meu entender, absolutamente equivocada do tribunal, de que, olha, a obrigação é do pai. Se o pai não tem condições de passar, pagar, a obrigação não passa para o seu parente mais próximo, que é o pai dele e a avó da criança. Como diz a lei, o dever da obrigação passa para os parentes mais próximos. Não, mas o que é dito? Olha, a obrigação passa do pai para a mãe. E, se a mãe não tiver condições, é que daí, eventualmente, surge a obrigação dos avós. Olha, isso é de um machismo horrível. é assim, então, óbvio, que a mãe tem que estar fazendo alguma coisa para manter aquele filho que o pai não está pagando alimentos. Então, assim, se ela está com a guarda do Chile, se o pai não está pagando, quem está pagando essa conta? Então, quem é? É a mãe. Então, ela precisa não estar trabalhando, a criança tem que estar passando fome, para então se invocar a obrigação dos avós. Então, sabe, acho que isso aí está mal. Até, independentemente disso, há a possibilidade de entrar com a ação contra o pai, formando um índice consórcio passivo, facultativo, de natureza eventual, contra também o avô paterno, para que se o pai não tiver condições de pagar o alimento, no mesmo processo, na mesma ação, seja condenado o avô a pagar. Ou a pagar os alimentos, ou a complementar a obrigação alimentar deste genitor. Ora, o filho tem necessidades presumidas, a gente, sabe, assim, mas se a mãe já sabe que o pai está desempregado, ou ganha muito pouco, e que a pensão que ele pague não vai dar para manter o filho, o avô tem condições eventualmente para isso, econômicas, então não dá para se dirigir que ela entre com a ação contra o pai, vai ser julgado, vai fixar um valor muito ínfimo, ou veja a hipótese se ele tiver preso o pai, não, entra contra o pai, para depois entrar com a ação contra o avô. A dificuldade disso é em função dos efeitos dessa sentença, porque está lá escrito no parágrafo 2º do artigo 13 da lei de alimentos, ele diz que em qualquer caso os alimentos retroagem a data da citação. Ora, retroagir a data da citação é com relação ao réu, no momento que ele foi citado. Então, estabelecidos o valor dos alimentos na sentença, depois que ela transita em julgado, dá para buscar a cobrança desses alimentos de forma retroativa a partir do momento da citação. Veja, se o avô não vier para esse processo, depois que terminado esse processo contra o pai, é que se entra com a ação contra o avô. Quando é que a obrigação do avô vai ser estabelecido? Se não for fixado liminar ou ainda que seja, veja que os alimentos fixados, definitivos, ele vai retroagir exclusivamente a partir da data que o avô foi citado nessa ação. Então, pode ficar um período muito grande, muito significativo, dessa criança ter essa possibilidade de receber alimento. um outro ponto, e esse eu juro que é o último, já é um pouco fora da pandemia, mas acho que a pandemia do credor dos alimentos, ela é permanente, diz com o descalábil, o desacerto, o equívoco absoluto, da infeliz, é o adjetivo que merece, a súmula 621 do Superior Tribunal de Justiça, que diz que que a sentença que condena, que majora, que reduz ou que exonera a obrigação alimentar, tem efeito retroativo à data da citação do réu. Gente, mas isso é de um descalabro, porque também ainda ressalta, respeitada a irrepetibilidade e a impossibilidade de haver compensação. O que que isso significa? Significa que o devedor de alimentos, ao entrar com a ação revisional, simplesmente para de pagar os alimentos, na expectativa de os alimentos serem reduzidos ou eles serem exonerados, e o processo vai, 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 e ele não paga. Aí, quando, lá da sentença, eventualmente reduzir, hábito, em face desse efeito retroativo, emprestado a esta sentença, hábito, até a data, desde a data da citação do devedor, ele vai pagar durante todo este tempo, hábito, o valor reduzido, ou simplesmente não vai pagar. Então, isso acaba sendo um incentivo ao devedor de não pagar alimentos que estão estabelecidos, estão fixados, ou por sentença, ou por acordo, e que ele tem a obrigação. O fato de ele pedir alguma revisão, uma exoneração, não o livra do pagamento. Ele tem que pagar até ser liberado pela justiça. Os alimentos, não dá para ser salvo, porque faz maioridade, não dá para pagar alimentos, de jeito, parar de pagar alimentos. Então, assim, ó, e como é proibido que seja compensado ou que os alimentos sejam devolvidos pelo princípio de repetibilidade, que garantem a subsistência, bom, isto, o, acaba punindo, em contrapartida, aquele devedor que entra com a ação revisional, mas continua pagando, olha, tá, eu quero que reduza, enfim, mas eu, enquanto a justiça não reduzir, eu tenho que pagar. Essa é a lógica. Mas, eu não sei o que houve com essa súmula, e que o Tribunal de Segurança do Sul está aplicando, sem pensar, no absoluto equívoco de que ela, eventualmente, representa, sabe, não, é impensável, é inaceitável, é inadmissível, eu não paro de falar, não paro de escrever sobre isso, sabe, mas, eu sou a única pessoa que eu vi que fala sobre o absurdo dessa orientação, sabe, simulada pelo STJ de uma maneira absolutamente descabida. Então, não tem como se sustentar esta possibilidade de se manter este, esta jurisprudência que se consolida através de uma súmula, mas que se espera que se reverta. o que eu já vi de decisão que sai fora disso, é que, bom, se o crédito alimentar está sob cobrança, então, paga mesmo que depois ele venha a ser reduzido, afasta esse efeito retroactivo, né, então, e assim, qual é o temor da possibilidade que aconteça levando isso adiante, se consolidando mais essa súmula é que promovida ação de cobrança o réu dovedor entra com a redução ou coisa na duração e simplesmente peça a suspensão do processo executório porque está subjúdice da sua pretensão de ver reduzido e se for reduzido, esta redução terá efeito retroactivo, então, ele não terá a obrigação de pagar aquele valor, vocês se dão conta de quanto isso é complicado, é atrapalhado, é horrível, sabe, olha, gente, vocês que me conhecem sabem que eu gosto de fazer os outros pensarem, vão aproveitar essa época de de recolhimento, sabe, vamos falar sobre isso, achei fantástica essa iniciativa do IARG, sempre acima do seu tempo, apesar da sua idade, eu acho que isso é importante, a Sulamita leva esse instituto maravilhosamente bem, então, eu quero agradecer essa oportunidade maravilhosa de estar de novo, estar com todos vocês, estar aí, pedir que todos se cuidem, que fiquem em suas casas, o Rio Grande do Sul está sendo um exemplo para o Brasil inteiro de que estamos fazendo a coisa certa, mas temos que continuar fazendo para continuar dando certo e muito obrigado e fiquem bem, um beijo, um beijo para o coração de cada um de vocês, obrigada. e aí, um beijo